Música Yeah Jilson Uh Viva Mané Jardim Yeah Música 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 Hoje em lavanda mosteño Estou sobrada e a terra Põe a viola na turiça para ir ao ponto de praia Me sentaram da peça, lá guarda caiu Canto quem chega na praia Mãe a maia mata a saudade Jampanha caro, mocenhos, pa caminho de fora Canto quem chega, mamã Vendo vila somada Diz a preta, minha amigo, que pode chegar em mim Mãe a minha rupeira, mas a maia mata a saudade Música Música Jardim 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 Viva Mané Música Sobrada de papai Sobrada de as famílias Quinteném revoltado Sobrada de mamai Sobrada de papai Sobrada de as famílias Quinteném revoltado Canto quem chega, mocenhos, rebacia de mudim Diz a lama com a baixo Há de casa Quando chegamos senhos, ento chanica pena Ache a zero e difonga, não sei o mate de avião Quando chegamos senhos, ribaixa de muda E xilamba, só baixo, ache a casa de avião Quando chegamos senhos, ento chanica pena Ache a zero e difonga, não sei o mate de avião Só dá ali mamai, só dá ali papai Só dá ali minha família, que tem me revoltado Só dá ali mamai, só dá ali papai Só dá ali minha família, que tem me revoltado Sira, 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 si, si, si Oi! Tchau, 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 tchau Que soltade, manda essa conta Filhote de família, casada Que soltade, manda essa conta Filhote de família, casada Filhote de família, casada